Quer saber como guardar o seu dinheiro na poupança da conta fácil? Então assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou mostrar o passo a passo. Sejam bem-vindos ao canal Finanças Real, aqui é a Missileide Soares. E antes de começar, eu vou passar algumas informações importantes e eu preciso que você não pule esse vídeo, porque você pode ficar com dúvida. Então eu peço a compreensão de todos e eu peço que você coloque as suas dúvidas nos comentários somente se a sua dúvida não for respondida nesse vídeo. Infelizmente, eu não posso responder a todos os comentários. Então por isso eu faço bastante informações dentro do próprio vídeo para responder as dúvidas. Vamos começar então? A conta fácil gratuita do Banco do Brasil é uma conta digital. Por isso, algumas opções como investimentos e crédito, elas ficam bloqueadas. Isso acontece porque não é possível você fazer investimentos e também não é possível solicitar alguns tipos de crédito através da conta fácil gratuita. Se você quiser ter acesso a investimentos como a poupança e outros investimentos, ou se você quiser ter acesso a créditos como cartões de crédito, consórcio, financiamentos, seguros, você precisa fazer o upgrade da conta. Para fazer o upgrade da conta é totalmente gratuita. Aqui no canal eu já mostrei o passo a passo de como você vai fazer o upgrade da conta e também tem outro vídeo ensinando como escolher uma cesta de serviços para você não pagar tarifas logo após fazer o upgrade. Após fazer o upgrade da conta, a conta fácil vai se tornar uma conta corrente comum e completa e também ela vai se tornar uma conta poupança. Então você pode ter uma conta corrente e uma conta poupança atreladas dentro do mesmo aplicativo. Não é possível cancelar a conta corrente e ficar somente com a conta poupança, mas você não é obrigado a utilizar a conta corrente se você não precisar. E também você não precisa pagar a manutenção da conta corrente se você tiver escolhido a cesta de serviços essenciais. Espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos passar para o passo a passo. Abra o aplicativo da conta fácil e clique na opção menu. Em menu você vai escolher a opção poupança. E em poupança você verá as seguintes opções. Extrato, aplicar, resgatar, sonhos e aplicação programada em poupança. Para fazer uma única aplicação na conta poupança, você vai escolher essa primeira opção aplicar. Agora se você quiser fazer investimentos programados na conta poupança, todos os meses você depositar um valor ali, você vai clicar nessa última opção, aplicação programada poupança. Em seguida você deve informar os dados bancários da conta poupança, que é a mesma da conta corrente. Você vai utilizar o mesmo número da agência e o mesmo número da conta. E a única coisa que vai mudar é a variação da conta. Quando você clicar aqui nessa opção de variação, você vai ver dois códigos, duas variações da conta poupança. Temos aqui o número 51, que é a poupança tradicional. E temos aqui o número 96, que é o Poupex. E então qual deve ser a opção que você deve escolher? Qual será a diferença entre essas duas modalidades de conta poupança? Bom, para você não muda muita coisa. A única diferença entre essas duas modalidades de conta é o que o banco faz com o dinheiro que você aplicar. Se você aplicar no Poupex, o banco vai pegar o seu dinheiro e vai financiar o setor imobiliário. Se você aplicar na poupança com variação 51, o banco vai pegar o seu dinheiro e vai financiar o setor rural. Então essa é a principal diferença entre você poupar, entre você guardar o dinheiro na poupança 51 ou na poupança de variação 56. A regra de rentabilidade da poupança é a mesma, tanto faz a variação 51 como a variação 56. E tanto faz a poupança em qualquer banco, a rentabilidade é a mesma. Então escolha aí qual será a variação que você vai investir. Depois você vai digitar o valor e a data da aplicação. E para finalizar, você vai precisar digitar a senha de seis dígitos. Para você conseguir ver o saldo, o valor que você aplicou, você tem dois caminhos. Você pode ir lá em menu, depois selecionar a poupança e buscar aqui na opção de extrato. E o outro caminho é você ir aqui na Homer e clicar em extrato. Em extrato, você vai ver o saldo da sua conta corrente, o saldo do seu cartão de crédito e você também vai ver o saldo da sua conta poupança. É só você ir arrastando assim para o lado que você consegue ver as suas aplicações. E se você quiser fazer o depósito em um caixa eletrônico, direto na conta poupança, dá para fazer sim. Os dados para fazer esse depósito são os mesmos. Os mesmos da conta corrente. E aí você lembra que somente a variação deve mudar lá na hora que você estiver fazendo esse depósito. A agência, o número e a variação são os mesmos. E aí quando for perguntar se você vai depositar na conta corrente ou na conta poupança, você marca a opção de conta poupança. Por hoje é só. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.